No vídeo de hoje, Trevor vai ter um confronto com a besta de uma cauda, Shukaku Mas, pra isso acontecer, vocês vão ver até o final do vídeo o porquê Mas antes do vídeo começar, eu tenho um desafio pra você Será que você consegue achar todos os Shukaku engraçados no meio do vídeo? Comenta a minutagem, que você vai levar aquele coraçãozinho no seu comentário E vamos tentar chegar na meta de 2 mil likes Então deixa o seu like, se inscreve no canal com o seu sininho pra receber toda a notificação Agora, bora pro vídeo! No último episódio de Naruto T O treinamento de Trevor acaba E na aldeia da areia, Trevor acaba conhecendo o Kazekage E assim ele fica com o conhecimento que todas as vilas já sabem sobre a vila de Orin No outro dia, Sasuke acaba confrontando o pai de Trevor, Zeus E o questiona sobre todos os conflitos que ele tem com seu tio Hades E logo logo, o exame Chunin vai começar Vamos ver agora! Episódio de hoje O Sharingan Dourado perdeu? Shukaku aparece O que aconteceu? Bom, já como eu tinha dito pra eles O maior problema não é vocês estarem aqui, e sim Os dois Zeus e Hadesu parecem que tem um combate há anos E vocês não são dessa dimensão, vocês são de outra O quê? A gente não mora só longe daqui? Não Pra vocês acessarem esse mundo aqui, vocês tiveram que usar um portal Um portal que eu nem sabia que existia E bom, eu acho que o problema é bem mais fundo do que parece Sua mãe não parece estar feliz com seu pai ainda, né? Ela está preocupada, o que aconteça com a aldeia da folha? Ah, entendi, então por isso que ela tá daquele jeito É, então a gente tem que rever isso Ainda mais que você vai ser um participante da aldeia de Orin Se algo acontecer com a aldeia da folha e vocês forem ocupados Vocês não... Então, não é bom você tomar cuidado, Treva O que está acontecendo é algo sério Saiba que eu sempre vou estar do lado de vocês Vocês que cuidaram de mim também, e minha mãe É, pois é Seu pai é muito forte, um oponente sério No caso, a gente tenha que enfrentar aí seu tio também A gente não sabe ainda o tamanho e a escala dos poderes do dois Só sei que eu e o Naruto estamos preocupados Bom, enquanto isso, treine Fique forte e tente superar até mesmo seu pai Pra poder ajudar todo mundo Adeus, até outra hora, Treva Eu te vejo no Exame Chunin Até mais Senhor Sasuke, o tio Ele é até meio assustador Mas eu acho que ele está tentando fazer a coisa certa Será que isso tudo... Minha mãe está preocupada com o que pode acontecer com a gente ainda? Eu acho que sim Você vai acordar ou não vai? Ele dorme muito, né? Nossa Ai, que susto Ai, ai Vocês querem me matar do coração, vocês dois? Ai, Zé Ai Esqueceu que dia é hoje, né? Meu coração, meu coração Calma, calma, Trevo Calma É o Zé Quase o Zé Eu vou os negros e vocês Não, não Cuidado Eu juro pra vocês Vocês me daram um susto, tá? Essas caronas de vocês aí Esqueceu que dia é hoje, é, cabeção? Ai, que dia é... Pera, eu já me chunei Isso Faltam 10 minutos pra mim Primeira prova, não é? Sim Tá, tá, tá E agora? Não vai nem tomar café Eu vou descer só dante Pra minha mãe, então Pra meu pai Tá legal, vamos olhar, então Mamãe, 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 mamãe Tia Phoebe Mamãe, 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 mamãe Eu estou ali com essa bichoninha, tudo bem? Ah, filho, já acordou? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tu tá atrasado Ai, que bom Tomara que dê tudo certo lá, tá? Eu sei que você vai conseguir Boa sorte Seu pai não tá aqui em casa pra te dar tchau, mas Também te descer por boa sorte Ai, o teu café tá aqui já embaladinho, tá? É só brigar Valeu, Zé, mamãe, mamãe Ah, então o papai não tá? Caraca, então tchau Vamos, vamos indo, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, que a gente tá atrasado Tchau, tia Esse cara não ficou na sua casa Isso é culto, Trevinho Ah, eu não sei Isso, acho que deve estar desconfiado do Meu pai Alguma coisa do tipo Tá, vai Tá, vai, vai, vai Bora, bora, bora Eu não sei, mas eu acho que pode ser Tipo, algum exame escrito Alguma coisa do tipo Ah, e se a gente reprovar a Trevor? Não faz sentido Porque olha aqui, ó Também tem uns papéis aqui Deve ser alguma coisa do tipo Ah, mas prova escrita Eu sou muito Ah, eu acho que vai ser uma prova Não sei, será que Será que é na floresta? Aquela floresta que eles falam A floresta proibida, né, Binato? É Ah, se for isso a me descrever Eu sou horrível, Trevor Fala pra você que eu também não sei nada Ai, a minha cabeça começa a ter explodido Será que eles deixam a gente sempre assim Sem saber nada, né? Eu sou bom de cá Tá E eu acho que... Ah, sim, sim A partir de agora Quem falar um pill Vai ser reprovado Então Eu quero que vocês saibam Não falhem mais nada Ou serão reprovados Me entenderam? E agora Eu quero que vocês saibam Esse será um dos exames chunins Mais difíceis de todos Desde a época do Naruto De quando ele era criança Pois saiba que agora Menos de 1% de vocês Poderá passar Pois Tudo está diferente agora Temos competidores muito fortes E uma prova Muito difícil E agora Vou chamar vocês por equipe E quero que me sigam Primeiramente Trevor Yes E Minato Sigam-me Isso arrepiou até a alma Tá, tudo bem Vamos lá Ai, ai, ai Precure 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 Uma coisa Piu O que? O que? O que? O que? O que? O que? Quer desembedecer ele? Tá, vem Vem, Jess Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo O que o sensei foi fazer? Ele deixou a gente nessa casa Olha só É um mapa O mapa de chakra Ele identifica a chakra Nossa Que lugar ele é de chakra Tevinho? Eu não faço ideia Mas é afastado Da vila da folha Não é? É bem diferente Eu não lembro daqui também Bom, eu lembro de passar Aqui uma vez Só Que vez? Ah, uma vez que eu tentava Ainda levar o Hokage Pra aldeia da areia Ah, vou mexer nas coisas Vai que o professor reprova a gente Deixa eu ver Vocês estão com medo demais, né? Ah, não é medo Mas ele falou Tu não viu? Ah, aqui ó As mesmas regras do... Até que tava lá na sala Nada demais Minato, Minato, Minato Ah, vocês estão aí já Perfeito Preciso explicar uma coisa Pra vocês, alunos Olá, sensei Olá Bom, agora vai começar o exame Shunin Vocês entenderam? Entendemos Entendemos É claro que sim Então Vocês sabem Ou já tiveram ideia De como funcionou Aquele exame Shunin Naquela vez Na floresta Se fala Aquela floresta da morte Essa mesmo Onde foi muito difícil Tiveram muitas coisas Que os alunos passaram Eles tinham que chegar Até o meio Com o seu pergaminho Em mãos Ou eles não passariam Na prova Seriam reprovados Dessa vez É, seriam reprovados Dessa vez Não será assim Será como então? Vocês vão carregar Esse pergaminho Com vocês, Trevor A sua equipe Terá o pergaminho vermelho Pergaminho? Deixa eu ver Olha só Por que tem Esse pergaminho entre rio? Eu posso abrir? Não Vocês não devem Abrir esse pergaminho Tá legal? A gente faz o que Com ele então? Professor Então a gente não abre A gente tem que carregar Com ele na equipe É isso? Isso mesmo, Jesse Você entendeu direitinho Vocês tem que Carregar com ele E não perdê-los Entenderam? Não perca esse pergaminho E se a gente perder? Vocês vão ter que Dar um jeito De achar Mais outros dois pergaminhos Porque vocês Têm que chegar Com dois no final Como assim? No final? É uma corrida? É pra chegar aonde? Não é no final No final da prova Vocês terão Somente 24 horas Pra acabar essa prova Pera A gente tem que Proteger esse pergaminho Por 24 horas? 24 horas? Então é só A gente enterrar bem fundo Ficar com ele E ficar observando Pronto A gente fica com o pergaminho Não Vocês precisam De dois pergaminhos Ao final da prova Então a gente É obrigatório Pegar um de alguém Mas eu sei A gente tem que achar Outra equipe E achar o pergaminho E o que acontece O que? Nunca mais Nunca mais Nunca mais Trevinho Nunca mais A gente precisa passar Nessa prova A gente vai Vai ser expulso Da escola ninja Não, não, não Eu não Eu quero ser um ninja A gente vai conseguir A gente vai conseguir Muita pressão agora Trevinho Sim Sim Você faz parte desse time Então você Você participará Aqui mesmo Entendeu? Então existem outras provas Então talvez, né? Sim Ainda existirão Outras provas Passar dessa Não significa Que você já vai se tornar Um ninja Entendeu? E agora O exame vai começar Está com vocês Entenderam tudo direito Não entenderam? Mais uma coisa sensei Quanto tempo a gente Vai ter que sobreviver a isso? Eu falei 24 horas Tá contando agora? Contando exatamente Agora Que comece a prova de vocês Boa sorte A gente vai perder Cabe, cabe, cabe Cabe, cabe Muito bem É o seguinte A gente tem que ter alguém Que vai contar as horas Começando agora Entendeu? Ó, Jess É com vocês Eu? Eu conto? É Alguém vai ter que ficar De olho com o pergaminho E a gente tem que fazer Uma senha Basicamente Ah Se a gente for capturado Ou se alguém Tentar trocar de lugar Com a gente É isso? É, tentar se disfarçar Ah, entendi Você quer ficar com o pergaminho Ou eu fico, Trevinho? Tá, pode ficar com o pergaminho Vai Não, mas eu posso cuidar Mais, dá aqui Tá, tá, pega então Não, mas às vezes eu sou perdido Então fica com você Ah, imagina se eu correr e perdi Ai, tô perdendo tempo, galera Tá, tá, calma Calma, relaxa Pelo menos o pergaminho Está em segurança com a gente E nada vai poder pegar ele Ah, ah, o que? O que que é que vai ter? Não me fala O que, Trevinho? Alguma coisa passou muito rápido aqui Pegou o pergaminho A gente já perdeu o pergaminho Ah, não Eu tenho certeza que foi aquele cara Que tem as suas habilidades, Minato Ai, 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 ai E agora? Eu lembro dele Aquele da loja de armas ninja Você fala aquele cara Eu vou correr atrás dele Não, não, não Se a gente separar vai ser desvantagem Eles querem isso Ah, e agora? O sensei não disse nada De que eles podem Deixar a gente nocauteado E qual é o plano, Trevor? Bom, a gente vai ter que ir junto Pelo menos achar alguma equipe A gente só precisava de um E agora precisa de dois É, agora a gente precisa de dois Eu não achei que seria tão difícil Você tem que achar uma equipe Mais rápido possível Porque o tempo não para Eu acho que a gente perdeu o pergaminho Literalmente em 30 segundos, Trevor Eu tô achando uma coisa, gente Não, o que que você viu? Eu tô usando meus olhos Eu consigo observar mais de longe Eu tô vendo uma casinha esquisita Pra onde, Trevor? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Calma, calma Eu nem falei ainda Mas vamos logo Ah, e o que vocês não tem três pessoas todas? Sim Eu só tô vendo uma pessoa Nessa clasinha Então vamos lá A gente tem vantagem Bora lá, bora lá O chakra dessa pessoa tá muito baixo Então, mas pera, Trevor Será que... Isso é injusto a gente fazer isso Eu sou uma pessoa, será? Ah, eu não tô nem aí Vamos ver Ah, você não lembra o que o professor falou pra gente? O sensei É verdade E agora, quanto tempo passou? Você tá contando, não é verdade? Não, já foi 10 minutos Vamos logo, gente Agora é 10 minutos? Ah Agora passou 10 minutos Tá vendo? Tá, vamos Ah, tá bom, tá bom Eu achei Eu falei errado Calma, calma Eu tô com um pouco de fome Calma, espera Eu não consigo correr Quando eu tô com fome Assim Eu tô... Quer uma carne? Onde é que tá? Que nojento Tu tem carne? Carne seca, é? Ah, é melhor que passar fome Tá, tem razão, tá? Ali, ó Lá, 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 Trevor Para, 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 para É ali, ó Vocês tão vendo? Posso ir lá dar uma olhada? Posso dar uma olhada? Posso, 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 posso Vamos ver, vem A gente tem que ir junto É desvantagem de não ir junto É, lembra que a gente é uma equipe Nós vamos passar junto Ou não Tá bom Ali Ele tá sozinho, Trevor É um pergaminho Nossa, ele tá muito fraco Ele não consegue nem falar direito Dá pra gente pegar o pergaminho dele É o amarelo Será que a gente pega? É claro que sim Claro que sim, Trevor Pega lá e a gente tem que ir Ele já tá mal mesmo A gente não consegue nem falar direito Dá o pergaminho e volta pra vila, por favor Eu não vou pegar Eu não vou pegar É, você tá fraco Você tá sozinho sem sua equipe É melhor dar o pergaminho pra gente Minato, o que você tá aproximando, Minato? Ah, me dá esse pergaminho logo Minato, Minato, Minato Minato, Minato Não pega não Minato Minato Como tirar doce de criança Ele pegou mesmo, Trevor É Eu acho que não é A gente fica rindo da cara dele, né? É, acho que é bom a gente ir agora, né? A gente tem um pergaminho Se a gente achar um extra A gente devolve pra você, tá? Esquisito É bem esquisito Ai, ai, ai Esse cara tá muito estranho, né, Trevor Vamos, vamos razar, gente, por favor Ah, vamos, Minato Ele caiu, ele trefa Minato 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 Minato, me dá a mão Que... O que? Acharam que seria tão fácil Como assim? Como assim? O que que... O que... Sabe por que vocês não estão encontrando meus outros companheiros? Os dois estão enterrados Eu não preciso dos dois Ah, o que? Shugaku, o espírito da areia Você tem, Trevor Na hora de acabar com você Ele E agora? Shugaku A gente tem que... A gente tem que lutar junto contra Shugaku Ah, Minato Não se preocupa, Minato A gente vai te salvar Ah, e agora a gente tem que acabar com esse Shugaku Como? Ele é uma besta de calda, Trevor É agora Que a gente vai acabar com você E pegar o pergaminho Tá legal Vamos lá, então Ah, Banquequil Sharingan Ah, Raio Negro Ah Agora O que?